E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e essa semana um amigo meu trouxe pra mim essa caixa que tá aqui atrás. Nessa caixa a gente tem um computador inteiro comprado na Pichal e o computador que tá dentro ali da caixa é um Pichal Zeus, um computador que tá custando em média 3.100 reais. Então a proposta do vídeo é a seguinte, eu vou fazer o unboxing dele, a gente vai testar alguns games e eu vou comentar pra você o que a gente poderia fazer pra deixar esse PC mais barato e os pontos positivos também desse PC. Se você já gostou da proposta do vídeo, o botão de se inscrever tá aí embaixo e eu aconselho você a clicar. Então sem mais enrolação, bora ver o unboxing desse cara aqui. Confesso que eu nunca recebi um PC numa caixa tão grande e pesada, mas também não é pra menos, aí tá o PC todo montadinho e ainda com as suas caixas lá dentro. Eu sei que aqui no canal eu falo muito de PC custo-benefício, diziam, muitas das vezes, comprar PCs montados da Pichal, da Kabum, costuma ser opções que a gente nem mesmo considera. Mas também tem o seu valor pra algumas pessoas. Algumas pessoas realmente preferem pagar mais caro pra receber um computador todo montado de uma vez. É o exemplo do amigo meu que deixou essa caixa comigo. Ele não sabe montar o computador, então ele decidiu já comprar todo montadinho. E além disso, ele vai precisar do computador pra trabalho. Então ele se sentiu mais confortável comprando um PC com uma garantia de uma empresa daqui do Brasil. Ele pagou a mais por isso, mas eu acho também bastante justo. Eu também acho muito importante mostrar dois lados de uma mesma moeda, que não é porque eu sempre indico o Zoom aqui no canal como sendo o maior custo-benefício do momento, que eu vou descartar totalmente outras opções do mercado em determinadas situações. Sim, opções como essa podem ser melhores. Isso vai depender do perfil do usuário que está comprando o computador. Finalmente consegui abrir essa caixa enorme. Vamos ver aqui a primeira coisa que sai dessa caixa misteriosa. Nós temos aqui um conjunto de teclado e mouse sem fio da Logitech. São teclado e mouse ergonômicos voltados pra quem vai ficar várias horas utilizando o PC. O teclado é simples mesmo, não é mecânico. E o mouse também é bem simples. A caixa não vem muito bem inteira, mas já estava dentro de outra caixa. Então acho que tudo bem. Aqui nós também temos um CPU Cooler Sage da Pichal, que é bem simples. Espero que ele aguente o processador. Se não me engano, ele tem quatro tubos de cobre na base. O processador tem um clock bem alto. Tá aí as especificações dele. O computador também veio com um adaptador Wi-Fi mini PCI da TP-Link, que vai até 300 MB por segundo, que é muito legal, porque você vai poder conectar na internet sem fio. E a placa-mãe que vem no Pichal Zios é uma Asus Prime B450 M-Game, que é uma placa-mãe muito legal pra usar com o Ryzen, que inclusive traz a possibilidade de fazer um overclock. Eu acho que o CPU Cooler que veio com ele não condiz tanto com a realidade do overclock, mas já tem uma placa-mãe pra isso, já adianto. Dentro da caixa também vem um certificado de montagem, assinado pelos técnicos da Pichal que montaram o PC. Eu nunca peguei um PC da Pichal antes, então eu não sei até qual ponto isso pode ser negativo ou positivo. Porque pensa comigo, se você tiver um problema com um PC desse, vai ficar bem mais chato de você falar que tá tendo esse problema e deles acreditarem em você, né? Já que um técnico testou o PC. Dentro da caixa da placa-mãe também vem o cabo de alimentação do PC, um cabo HDMI e a caixa das memórias RAM da Pichal T-Force Vulcam de 2666 MHz. Eu senti falta da caixinha do processador, que é um Ryzen 5 3350G. A gente vai falar melhor dele depois. Normalmente, quando você compra um processador Ryzen novo, aqui no Brasil, você recebe uma caixinha dessa com um processador, mais um CPU Cooler original da AMD dentro. E não veio CPU Cooler nem a caixinha. Tá na hora da gente ver o computador propriamente dito. Como será que ele vem? Ele veio com uns papelões ali dentro e eu não entendi muito bem a finalidade daquilo. Obviamente que não demorou muito pra eu tirar, né? Agora, sobre a aparência, o gabinete, que é o Gadit XRTB. Ele é maravilhoso. E quando eu fui pesquisar o preço desse cara, eu vi que ele é até barato, pelo que ele é. Realmente um gabinete muito bom mesmo. Na frente dele nós temos uma tela pintada com padrão camuflado. Por ser uma tela ali na frente, permite uma boa circulação de ar também dentro do gabinete. E você também pode adicionar alguns fãs ali na frente. Hoje eu achei ele custando em torno de 300 reais. Ele não vem com um conjunto de fãs dentro dele, o que eu achei uma desvantagem. Se comparado também com o outro gabinete da Pichal, que é o Magpie 3, eu tenho. Mas em contrapartida ele tem umas coisas bem legais, que é lateral ali com dobradiça. E também, provavelmente, se você colocar um conjunto de fãs na frente dele, você vai ter uma circulação bem melhor do que o Magpie 3, que tem um tampo de vidro na frente. Na parte traseira do computador, a gente já consegue ver a tomada de energia, que fica ali embaixo. O encaixe para duas antenas Wi-Fi, para a gente estar captando internet. Antenas que vêm dentro da caixinha da placa Wi-Fi. Duas USBs 3.2 e quatro USBs 3.0. Saída para caixa de som e entrada também para microfone. E três saídas de vídeo, sendo uma VGA, uma HDMI e a outra DVI. É um computador comercializado sem placa de vídeo, mas a placa gráfica que vem integrada dentro do processador é a RX Vega 11, que tem um desempenho muito bom, semelhante à RX 550. O processador, no primeiro momento, pode ser um ponto muito forte para quem está adquirindo esse PC, mas para quem vai pensar em upgrade depois, ele é um ponto fraco. Isso porque, se você quiser um PC para jogar jogos muito pesados, ou fazer renderizações pesadas, você vai precisar de colocar uma placa de vídeo melhor. Mas ele é um processador de quatro núcleos e oito threads. Tem até uma frequência muito boa, que é a frequência base de 3.6 GHz, podendo ir até 4 GHz no Turbo Bush. Mas agora está chegando uma nova geração de games que estão vindo mais otimizados para utilizar vários núcleos do mesmo processador. Então, hoje, eu não aconselharia tanto um processador de quatro núcleos para jogar. Eu pensaria um pouquinho mais no futuro e compraria um processador de seis núcleos. Inclusive, pagando o mesmo preço desse processador, você consegue outros processadores, até mesmo da linha Ryzen, que não vão ter a placa de vídeo integrada neles, com mais núcleos e também com uma frequência bem equivalente. Então, são processadores que, no final das contas, vão ser mais poderosos para quem quer trabalhar com jogos pesados, trabalhar com renderização pesada. E é claro que eu não me esqueci da promessa que eu fiz ainda no começo do vídeo. Vou te ensinar nesse vídeo ainda como você vai conseguir um PC pagando bem mais barato do que esse, que vai entregar o mesmo desempenho, vai dar uma margem muito boa também para upgrade. E quando eu falo sobre economizar bem mais, eu estou falando de uma economia que pode ultrapassar os mil reais. Na lateral do PC, onde nós temos o tampo de vidro, nós temos um visual muito bonito, com uma montagem muito limpa que foi feita pelo pessoal da Bixal. Isso a gente tem que tirar o chapéu. A placa-mãe desse kit é muito bacana, porque além de possibilitar o overclock no processador, ela tem quatro encaixes para memória RAM, então tem dois ali sobrando, que dá margem também para upgrades futuros. Também tem entrada para SSD NVMe. Na parte superior do gabinete, a gente também tem um filtro de poeira e saídas de ar, para você jogar o ar para cima ali colocando fãs. Um USB 3.0, dois USBs 2.0, uma entrada para fone de ouvido, uma entrada para microfone, um botão de ligar e também um botão para controlar o LED do gabinete. Se removermos a outra tampa lateral dele, a gente consegue ver as organizações dos cabos e a fonte ali que é a Pichal Nydus 500, uma fonte bem bacana, e o SSD da Team Group de 480 GB. Essa fonte de 500 watts que veio com esse PC é muito boa, é certificada pelo pessoal da Tech Lab, que é a equipe que é referência em testes de fonte aqui no Brasil, mas não necessariamente para esse conjunto de peças estar funcionando bem, necessitaria de uma fonte de 500 watts, é uma fonte que tem ali uma potência de sobra para esse kit. E agora chegou o momento da gente ver esse computador ligado. E ó, PC bonitaço, mas não adianta ter só a boniteza comigo, a gente vai testar esse cara, a gente vai levar esse computador no limite para ver se o padrão de qualidade da Pichal está legal. Como não veio a caixa do processador, a primeira coisa que eu fiz foi conferir se o processador tinha vindo corretamente. Se o computador também estava reconhecendo corretamente as memórias, também fiz um pequeno teste que mostra a pontuação do processador no CPU-Z. E aí está a pontuação dele para quem quiser comparar ele com outro processador depois. Ele também já veio com o AIDA64 instalado e o HW Monitor, que são programas feitos para monitorar o computador enquanto você faz testes. Eu decidi submeter o computador a um teste de estresse mais pesado para saber qual o padrão de qualidade da Pichal ao fazer testes de estresse no PC. Eu abri o AIDA64 e ativei o teste de estresse de CPU. O teste de estresse de CPU ainda não é mais poderoso, mas já dá uma ideia bacana do quanto o processador pode esquentar em uso normal. Ao fazer um teste de estresse no computador, a gente não pode desprezar a temperatura ambiente porque ela afeta diretamente na temperatura que o computador vai ter. No momento que eu fiz o teste, o dia estava em torno de 27 graus. Deixei os testes correndo por mais ou menos uns 19 minutos e observando os gráficos da temperatura que o processador atingiu no AIDA64, percebi que no teste de estresse ele alcançou um pico de até 84 graus, que para mim é bem alto. Uma coisa que eu achei estranha é que esses 84 graus foi em um pico de temperatura totalmente avulso. O processador não apresentou problemas de temperatura a ponto de reduzir o clock para diminuir a temperatura, nem nada do tipo. No meio do teste de estresse, eu decidi estressar ele um pouco mais para ver como que o processador reagiria, colocando ali a opção estresse FPU no AIDA64 e olha o tanto que a temperatura subiu. Depois de um certo tempo, o processador chegou na sua temperatura máxima e ficou trabalhando naquilo. Enquanto o clock do processador se manteve ali a 3.6 GHz, basicamente o processador fez foi desligar o TurboBush dele e continuou operando normalmente. Eu não sei qual o padrão de teste que a Pichal usa para testar os CPU coolers e oferecer eles com um determinado computador, mas eu não indicaria usar esse CPU cooler nessa configuração. Eu acho que ficou bem claro ali no teste de FPU por que eu não indicaria, porque o processador pode chegar até 95 graus, que é a temperatura máxima dele. A gente também tem que levar em consideração que o dia estava a 27 graus. No local, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é normal fazer 32 graus para cima até, em algumas ocasiões, o CPU cooler desse provavelmente é deixar o seu computador fritando lá. Mas vamos aproveitar e dar uma olhada em como esse PC se sai em alguns jogos também, né? O primeiro jogo que eu abri foi o Resident Evil 3. Coloquei ele nos gráficos mínimos, em Full HD, com Fidelity CAS, ativado a 80%. E o game teve uma performance muito boa, rodando acima dos 60 fps em alguns momentos ali na casa dos 52, mas na maior parte do tempo, acima dos 70. O processador ficou trabalhando bem tranquilo, com cerca de 24% de utilização. A XVEGA11 é um chip gráfico integrado que até surpreende, mas é claro também que ele estava limitando o desempenho que o computador poderia entregar no jogo. Também testei o game GTA V com resolução em HD e alguns gráficos no alto. E o desempenho ficou extraordinário, muito bom. A gente tem momentos ali acima dos 100 fps. Lembrando que acima de 30 fps o jogo já está totalmente jogável, a 60 fps seria uma qualidade muito boa e acima de 60 o que vem é lucro já é excelente. Mas eu te prometi no começo do vídeo a te ensinar como você economizaria nas peças para montar um computador semelhante a esse. Mas aí que entra uma questão que se eu não dissesse isso não seria eu. Tem como você pagar bem mais barato em um kit que vai te entregar o mesmo desempenho que esse, literalmente o mesmo desempenho, talvez com algumas pequenas variações, mas eu preciso que você entenda, não existe fórmula mágica. Para pagar mais barato, você precisa de abrir mão de algumas coisas. A primeira é abrir mão de ter um PC já montadinho na caixa. Você vai precisar de montar ele, mas relaxa que eu tenho um guia completo aqui no canal, passo a passo ensinando como montar um PC. Se você não conseguir montar um PC inteiro vendo o meu vídeo, realmente você não leva jeito para mexer com o computador. Você também vai ter que abrir mão da garantia e vai ter que esperar um pouco mais para receber o seu produto. Presta atenção no que eu estou falando. Montagem, tempo de entrega e garantia, tudo isso agrega valor ao seu computador. Mas é uma coisa que eu tenho dito nos meus vídeos mais recentes. As pessoas bem informadas pagam menos pelos produtos. Essa semana, inclusive, aqui no canal, eu montei um setup que estava custando ali em torno de R$2.100. Você consegue até por R$1.900, R$1.800, dependendo ali se você substitui alguma peça. Tem como deixar ele mais barato ainda. E esse computador que eu montei entrega exatamente o mesmo desempenho desse computador que a gente olhou aqui agora, que custa R$3.100. O segredo para tudo isso está em comprar um Kitsion do AliExpress. Um Kitsion hoje tem trago acessibilidade para as pessoas que antes não teriam condições de ter um computador legal. E por ele ser mais barato, a pessoa até consegue. Eu vou deixar links na descrição de peças compatíveis com o Zion que eu testei e recomendo. O kit que eu vou deixar na descrição, inclusive, é o kit que oferece o maior nível de desempenho por um preço mais baixo que eu já consegui encontrar. Se você quiser mais informação sobre o assunto, eu recomendo que você clique no vídeo que está aparecendo aí para você, porque você não vai se arrepender e vai economizar uma grana muito boa. Aproveita também e clica agora no botão de se inscrever para você não perder as minhas novidades. Eu estou sempre procurando o que há de melhor e mais barato. E entrego aqui para você de bandeja. O pessoal vai confirmar isso aí nos comentários. Você pode ler. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais.